E aí galera que é minha beleza, Junior Axel aqui com vocês, bora trocar uma ideia sobre jogos fáceis né, tá aqui Horizon Zero Dawn, vamos falar um pouquinho aí sobre jogos fáceis né Será que todo jogo deve ter um modo fácil agora com essa chegada aí do Elder Ring, muita gente tá falando sobre isso né Cara, a minha opinião vai logo no começo do vídeo sem muita enrolação, não, não tem obrigação, existem jogos de vários tipos, jogos que é só puzzle, difícil Jogo que tem só puzzle que é fácil, jogo infantil, jogo Lego por exemplo, ele é cheio de puzzle, só que é bem lúdico né, e é difícil Mario, eu considero difícil, agora tipo, jogos Souls né, os jogos Souls, eles são jogos que você pega, leva um golpe, no máximo dois e morre Essa é a ideia do jogo né, você superar seus limites né, é aquele jogo bem japonês, aquele cara que é bem concentrado, eu já não gosto O jogo mais difícil que eu joguei até hoje, é porque eu tive de platinar na Marcha da Morte foi The Witcher 3 e cara É uma coisa que você faz uma vezinha ali, outra lá, eu particularmente jogo na maioria das vezes num modo normal E sou um cara que tem um Platinas, tem um 1000G e alguns jogos do Xbox, jogo o Ratalaika, jogo o Triple A, jogo o jogo mais fácil, jogo mais difícil Eu acho que, viva a diversidade né, cada um no seu quadrado, se você quer jogar um jogo mais fácil no Very Easy, ah não, zerou no Very Easy, não vale Não deixa o cara zerar, agora sim, jornalista, que eu sempre falo aqui, se você é jornalista gamer, se você quer falar sobre dificuldades Sobre bola, sobre co-jogar, não faça aí já né, aquele problema que aconteceu com o Zangado que acabou praticamente aí com a moral dele né O Zangado flopou geral, se bem que o canal do Youtube hoje galera, tá meio flopado mesmo, o Youtube perdeu um pouco a identidade Agora tem um Shorts né, o Shorts que é aqueles vídeos de até um minuto, querendo copiar os stories do Instagram É complicado né velho, então assim, resumindo o vídeo, todos os jogos deveriam ter um modo fácil? Não, é a pegada do jogo cara Um jogo Souza, o cara pega e já pensou, o cara tá ali se matando, ah zerei o Bloodborne, zerei o Aldering, o jogo, cara me superei O cara tem um prazer em encher a boca e dizer, ah não, mas tem um modo fácil, ah zerou, não faço, grande bosta, também zerei Zerei não faço e me divertir do mesmo jeito, não, é a pegada do jogo, deixa ela do jeito que tá, sempre vai ter os caras Existe todo tipo de gente pessoal, existe aquele cara que só quer encostar a bunda no videogame ali e jogar Fifa, jogar PES, jogar COD E tem um cara que quer só jogar mesmo ali, o cara só quer se divertir, ele só quer jogar ali jogo pra platina rata laica Aí o cara quer, ah não, eu tenho 100 mil G, 1 milhão de G, aí não, eu tenho 100 platinas Existe gente de todo jeito, tem gente que acha legal, vixe o cara é platinador, que bacana, eu vou seguir ele Existe o cara que só quer saber de Fifa, abrir aqueles pacotinhos de packs, Fifa Points Existe o cara que só abre o videogame, ele tem o melhor videogame, o melhor controle, a melhor internet Só pra jogar Warzone ou Fortnite, existe todo tipo de jogatina, é como eu digo, viva a diversidade Agora deixa o jogo ser difícil, é a pegada do jogo, é a ideia do jogo é ser no difícil Eu particularmente não peguei o Elder Ring porque tipo, eu não sou muito fã de jogos Souls A última vez eu acho que eu joguei um jogo Souls foi o Cuphead do Xbox, na época que era exclusivo do Xbox Cara, pendei pra matar um boss, eu não, tá bom, queria matar só esse boss mesmo, tá bom A minha pegada é mais jogo, é tipo o The Witcher, é tipo um Assassin's Creed, o Horizon Zero Dawn E é isso pessoal, viva a diversidade, você joga do jeito que você quiser Eu acho que a comunidade gamer tá muito tóxica, mas eu acho que tá dando aquela, já tá saturado também treta Eu falo do seu canal, você fala do meu canal e a gente dá viu, dá engajamento Cara, bobagem, o importante é se divertir, ser feliz e pronto Às vezes você pega um molequinho de 12 anos jogando no celular Ah, meu sobrinho mesmo, morto de feliz, quando a mãe dele chega do trabalho, ele fica jogando Porque nem todos os joguinhos, geralmente tablet, só pega os joguinhos mais infantis O meu sobrinho tem 9 anos, ele já quer jogar um jogo de tiro, um jogo mais bem elaborado Pega o celular da mãe dele quando chega do trabalho e vai jogar da minha irmã É pegada, né? E o cara tá feliz, ele quer saber se tem platina, se tem 1000G Não, a molecada se diverte, a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais chato Deixa o cara jogar o Souls, deixa o cara se fobar que ele fez 1000G ou se fez platina Cara, respeita, velho, você tem o seu jeito e acabou-se, velho, acabou-se Eu particularmente gosto de jogar no modo normal Jogos que eu joguei no modo difícil, eu acho que foi só uma vez Eu acho que foi, que eu me lembro no The Witcher Eu acho que o Lost Legacy, do Uncharted, eu não me lembro bem E cara, não gosto da pegada difícil, eu gosto da pegada normal mesmo Me jogo, me divirto, eu pago o jogo, eu pago a minha internet Eu tenho o meu videogame que eu paguei no sacrifício E jogo do jeito que eu quiser e você também Então, se o cara quer jogar no difícil, beleza Aí o cara sofrer, sofrer, se o cara quer sofrer, beleza Se o cara quer matar só em um golpe e jogar no fácil, também É, levantando mais uma vez pra não ser tão redundante, tão repetitivo Quem quer fazer crítica jogando no fácil Dá uma de zangado, o zangado acabou com a carreira dele nessa, né Então é isso, pessoal Eu vou ficando por aqui Fazia tempo que eu não fazia um vlog pra vocês, né O YouTube tá meio brabo ultimamente, mas é isso De vez em quando a gente vai fazendo um conteúdozinho aqui Vai fazendo uma livezinha ali, um sorteio acolá Trocando umas ideias sobre alguns assuntos pertinentes no mundo dos games hoje em dia, né Então é isso, galera Fiquem com Deus, até a próxima Fui, valeu, falou Fui, valeu, falou Fui, valeu, falou Fui, valeu, falou